Olá amigo produtor, amiga produtora, vejam aqui comigo como está a nossa imagem de satélite hoje mostrando a posição das áreas de instabilidade, os sistemas meteorológicos. Então a gente vê aqui aquele corredor de umidade aqui na faixa central, a zona de convergência intertropical lá atuando mais no norte do Brasil. E aqui o que a gente tem de interessante, áreas de instabilidade se formando aqui na Argentina. Isso aqui vai gerar uma condição interessante para o final de semana lá para o Grande Sul. Vamos ver aqui nos nossos mapas então, olha só, como é que ficam os acumulados de precipitação para hoje, dia 8 de abril, quinta-feira. A gente viu aquela grande massa de ar seco aqui, então esse centro-sul, por exemplo, que vem desde o Rio Grande do Sul até a metade mais ou menos ali do Mato Grosso do Sul, São Paulo, não deve ter condição nenhuma de chuva. O tempo deve ficar seco, temperatura agradável, o que auxilia aí nos trabalhos de finalização aí das áreas de soja e também implementação das áreas de milho que está a todo vapor, mesmo com atraso. Então tá, esse cenário está seco aqui nessa região. É notícia boa para o trabalho de campo, mas também é notícia ruim para quem já plantou, né, João? A gente sabe aí que tem muitos produtores no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, que até mesmo a cana, a cana, João, chega a estar enrolando, então, que é bastante resistente, né? Então a condição de secura aqui no centro-sul está preocupando muito o agricultor, João. Mas vamos lá, olha só, tempo seco aqui no centro-sul, tempo seco também aqui nessa faixa do litorâneo, aqui, né, que compreende Minas Gerais, a gente vinha acompanhando que vinha chovendo, né? Vinha tendo condições de chuva, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Zona da Mata, isso tudo aqui vai ficar seco, ó. E também o Nordeste. A chuva hoje deve ficar concentrada onde, João? Aqui, ó, Mato Grosso e no estado de Goiás. A chuva do estado de Goiás, ela é mais esparça, tá? Deve chover em alguns pontos. Ontem choveu forte na capital goiana. Lá em Goiânia, né, muita chuva, choveu pesado, mas a chuva de hoje deve ficar mais distribuída, assim, não muito num ponto só, tá? E esse volume de chuva, o que que é, João? Um amarelinho aqui, ó, as regiões em amarelo, precipitações ali de 15 milímetros, mais ou menos, 15, 20, tá? Esse mesmo cenário, então, para praticamente todo o estado do Mato Grosso. Vai chover de forma mais generalizada, porque tá com a umidade aqui da Amazônia atingindo o estado do Mato Grosso. Então, esse é o cenário de hoje, tá? Tempo seco predomina na maioria do país. A mesma coisa para amanhã, sexta-feira. Então, tá, tô com o nosso mapa aqui de sexta-feira, dia 9 de abril. Olha só, o tempo segue seco aqui no centro-sul, tá? A mesma coisa aqui nessa faixa litorânea, que pega Espírito Santo, Rio de Janeiro, Zona da Mata, aqui, ó. Minas Gerais, de uma forma geral, tá bastante seco. Então, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. Aqui, ó, o sudeste goiano, ó, já seca, tá? Então, isso aqui já começa a ter uma progressão aí no estado mais de secura na região central do Brasil. Então, é centro-sul mais seco, nordeste, de forma geral, também seco. A chuva amanhã também deve seguir concentrada, então, mais no estado do Mato Grosso, tá? Especialmente aqui do eixo da 163 para oeste. Então, lá para a região dos Paracis, segue com umidade lá. Então, precipitações ali da ordem de 10, 15 milímetros, que também vão atingir aqui em Rondônia, né? Olha só, o sul aqui, a gente viu com tempo seco, né? Mas olha aqui, João, aquela instabilidade que a gente viu no satélite agora, ela começa a ganhar corpo já amanhã. E olha aqui, ó, bastante chuva lá na Argentina, ela começa a subir, já atingindo também o Uruguai. Isso aqui vai gerar condição para sábado. Olha aqui, ó, vamos ver no sábado, dia 10 de abril. Olha só, aquela instabilidade lá, lá começa a subir, tá? Então, já atinge o extremo sul do Rio Grande do Sul. E aqui está a minha cidade, lá, ó, Santa Vitória do Palmar. Foi um dos grandes polos de produção de arroz irrigado, João. Olha aqui, ó, vai ter chuva já, ó, no sábado. E essa condição vai mudar o cenário de tempo lá no sul do Brasil, que a gente vai ver depois, na sequência, amanhã, a gente vai ver que os próximos dias vai ter chuva bastante volumosa no Rio Grande do Sul. Na região central, ó, sem mudança de tempo, tá? Segue o tempo seco, até mesmo no Mato Grosso vai diminuir a precipitação. Então, esse aqui é o nosso cenário, por dia 10 de abril, né, já olhando no sábado. Olha os nossos amigos do Nordeste, ó, sempre preocupados com chuva. Tempo seco por lá. Não tem notícia agora para os próximos dias de chuva no Nordeste do Brasil, João. Essas são as nossas informações aí para os próximos três dias. E agora a nossa cidade agrícola. Vamos atender aqui, pedindo o nosso amigo Jefferson. Ele pediu lá, João, traz a informação lá para Jaciara, Mato Grosso. Jaciara tá ali, né, pertinho de Cuiabá, mais no sul do Mato Grosso. Vamos ver como é que fica os próximos seis meses. A gente tem notícia interessante aqui, João. Olha só, vamos jogar lá para o final da análise, só para dar um... Adiantar, olha aqui o setembro, João, que coisa boa. 116 milímetros. Será que isso aqui é um indicativo de que a próxima sábado vai estar dentro da normalidade aí, da janela de plantio? Tomara, hein? Vamos ver aqui como é que fica abril, então, João. Olha só, abril tá indicando 115 milímetros. Atenção, Jefferson. 115 milímetros, enquanto a média é 96. Então, são precipitações recorrentes no mês de abril. A gente vem acompanhando nos últimos dias que tá tendo essa condição de chuva no Mato Grosso, de uma forma mais geral. E a tendência é o mês de abril ser muito positivo em termos de chuva. Notícia boa pra safrinha. Agora, o mês de maio, tem uma redução das chuvas, João. Então, tá previsto 25 milímetros. Enquanto a média aí pra região de Jaciara, Jefferson, é 50. Depois você manda lá no comentário quanto é chove na sua área aí, normalmente em maio, pra gente comparar. Mas olha só, a média é, no geral aí pra região, é 50 milímetros. E tá previsto 25. Então, dá uma reduzida importante. Ou a mesma coisa pra junho, João. Aquele cenário que a gente já vem acompanhando, né? Pro centro-sul e também pro Mato Grosso, que as chuvas começam a diminuir, né? Vai ter um corte da chuva mais cedo. A estação seca vai entrar um pouco mais cedo. Olha só, o mês de junho. Apenas 2 milímetros, enquanto tá previsto o 14. O que a gente tem de importante aqui, João, na nossa análise? Quem conseguiu plantar o milho safrinha lá no Mato Grosso, já plantou, vai pegar um mês de abril bastante chuvoso. E o mês de maio com chuva ali abaixo da média, mas vai ter chuva. Isso aí, quem sabe, garante aquelas 8 semanas ali que definem produtividade, né? Você tem definição ali de tamanho da espiga, número de fileiras. Tudo isso aí acontece dentro das primeiras 8 semanas. Vamos torcer, então, lá, que os nossos amigos do Mato Grosso tenham chuvas abundantes aí dentro dessas 8 semanas. Olha lá o mês de agosto, então, pra finalizar. 13 milímetros, enquanto a média é 27, tá? Ainda o mês de agosto com chuva abaixo da média, mas o mês de agosto ali é onde começa a querer ter algumas chuvas, né? Onde a estação chuvosa começa a mostrar alguns eventos de chuva mais isolados. Setembro, então, fechando, olha só. 116 milímetros, enquanto a média é 88. E aqui o comparativo, João. O ano passado foi apenas 8 milímetros, hein, Jefferson? Olha que notícia. 116 milímetros. Vamos torcer, vamos esperar a atualização dos modelos agora no mês de maio pra ver se esse cenário, ele se sustenta. Então, é uma notícia muito interessante e vamos acompanhar aí no mês de maio se essa evolução, ela se mantém. João, amanhã a gente retorna com mais informações, então. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.